Aí o Marcinho, o corte pra cima do Marabá, Marcinho tentou jogar pro Danilinho, boa chance, chegou em condições de fazer o gol, Danilinho saiu, Michel Alves foi driblado, Danilinho vai fazer, GOOOOOOOL!!! Danilinho, o número 7 do Atlético Mineiro no Jacone em Caxias do Sul, abrindo o placar, um contra-ataque muito rápido, Danilinho pegou esse lançamento do Marcinho, virou do outro lado, Danilinho chegou na área do Juventude, conseguiu fazer o corte no Michel Alves, quase sem ângulo, o chute firme e cruzado, abrindo o placar em Caxias do Sul, Danilinho, quarto gol dele no Campeonato Brasileiro, Atlético 1, Juventude 0. E bela visão do Marcinho, né, estamos revendo o gol, o Danilinho agora, meio gol pro Marcinho que viu o Danilinho do outro lado. 1 a 0 Atlético, gol de Danilinho, o Coelho bate a falta no meio do gol, solto, o Michel Alves pintou a chance, a bola foi pro gol no toque do Lúcio. Havia posição de impedimento, segundo o assistente número 2, Jorge Luiz Campos Rocho. Jogadores do Atlético comemoram o gol e o assistente tá aí apontando posição de impedimento. É, mas eu acho que errou, acho que a bola não pegou no jogador, ele tirou a perna, vamos ver se eu me enganei. O goleiro Michel Alves rebate a bola, o Vanderlei passa por ela. Pegou o impedimento. E o Lúcio bate pra fazer o gol, ele sai da bola. Sai da bola e o Bandeira achou que ele tivesse tocado na bola. Inclusive o Bandeira faz o gesto lá de que tinha tocado na perna do jogador que estava impedido, mas não tocou não. A bola entrou direto, foi gol válido, o Bandeira se enganou, errou o juiz. O árbitro tá confirmando o gol do Atlético. E já uma Beltrame confirma o gol, toma pra si a responsabilidade sobre o lance. E o gol de Lúcio, em Caxias do Sul. Atlético Mineiro 2, Juventude 0. Primeiro gol de Lúcio no Campeonato Brasileiro. Olha a cobrança de falta, o goleiro Michel Alves soltou, o Vanderlei estava na frente. Mas o Lúcio veio de trás, o Vanderlei saiu da bola. E o gol de Lúcio pro Atlético Mineiro. Tentativa na área do Atlético, pintou a chance do Juventude, vai sair o gol. Gol! Eber, o número 18 do Juventude, descontando em Caxias do Sul. Fábio Baiano bateu a falta, o goleiro Edson saiu em vão no meio de um bando de jogadores do Juventude. Eber quase em cima do gol, só escorou. Pra fazer o gol do Juventude em Caxias do Sul. Atlético Mineiro 2, Juventude 1. Eber, terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro. Para fazer o gol de Lúcio. Eber, terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro. Eber, ez doka dos do 머� Flightinas do Sul. H